Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Após o bem-sucedido pouso em outro planeta, o protagonista começou sua busca por vida alienígena. Isso pode soar como um trecho de um drama de ficção científica, mas na verdade é baseado em eventos da vida real e que ainda estão em andamento. O protagonista em questão é o rover Perseverance. O planeta alienígena é Marte e a vida que está procurando são os restos fossilizados de bactérias de milhões de anos atrás. Em meados de 2021, o rover Perseverance tentou coletar amostras de rochas que poderiam conter preciosas evidências de que a vida pode realmente se formar em outros planetas e que talvez não estamos sozinhos neste universo. Mas quando você está entrando em território inexplorado, é o que você desconhece que representa os maiores riscos. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astium Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta, enquanto exploramos os meses de junho a setembro de 2021 da missão Perseverance Mars, que abrange as primeiras tentativas do rover de coletar amostras em Marte. E tenho medo de dizer, as coisas estavam prestes a não sair como planejado. O Perseverance pousou em Marte em fevereiro de 2021. Ao contrário dos rovers anteriores, não foi principalmente projetado para encontrar evidências de condições que poderiam permitir que a vida prosperasse. O Perseverance tinha um objetivo mais direto, encontrar vida em Marte. Mas ele não começou seus trabalhos imediatamente. Após um pouso incrivelmente bem sucedido, ele passou os próximos quatro meses bem perto de seu local de pouso, testando seu equipamento e ajudando outro robô em Marte a realizar sua missão, o pequeno helicóptero Ingenuity. Cobremos esse período no último vídeo dessa série, que você pode conferir clicando aqui na direita da tela. Agora, finalmente, chegou a hora do rover Perseverance cumprir sua missão, começar sua busca por amostras de rochas para localizar vida alienígena. E para isso, no dia 1º de junho, partiu viajando em seu caminho pela cratera GZERO. Milhões de anos atrás, um objeto massivo caiu na superfície de Marte. A cratera resultante tinha centenas de metros de profundidade e 40 quilômetros de diâmetro. E devido às diferentes condições geológicas que existiam na época, logo começou a se encher de água. Com o tempo, essa cratera se tornou um grande lago e ganhou o nome de GZERO, que, um tanto sem imaginação, significa literalmente lago em alguns idiomas eslavos. Rios maciços começaram a correr para a cratera GZERO, esculpindo vales pelo terreno e depositando todo o lodo resultante sobre enormes deltas. É por isso que GZERO foi selecionado como o local da missão do Perseverance. Se a vida funcionasse da mesma maneira em Marte como na Terra, este local estaria repleto de possibilidades para o surgimento e propagação da vida. Como Marte agora é um terreno estéreo, os tipos de coisas que o Perseverance está procurando não seriam imediatamente óbvios. Qualquer vida que nadasse no lago de GZERO teria vivido, morrido e caído no leito do lago onde o lodo acumulado do rio o teria enterrado em rocha dura. Então, para ajudá-lo a completar sua missão, o Perseverance veio equipado com uma broca montada em um braço robótico de 2 metros de comprimento, capaz de remover rochas superficiais para revelar suas camadas internas, ou até mesmo desenterrar amostras dessa mesma rocha, colocando-as em um tubo selado. Com seu espectrômetro ultravioleta chamado SHERLOCK, ou seu espectrômetro de fluorescência de raio-x chamado PIXEL, o Perseverance tem as câmeras e ferramentas necessárias para encontrar, criar imagens e coletar amostras para a recuperação posterior na Terra. No entanto, é importante escolher as metas com bastante cuidado. O Perseverance tem recursos limitados disponíveis. Apenas pouco mais de 30 tubos de amostras para armazenar rochas para a viagem de volta para casa. Por mais tentador que seja pegar uma amostra exatamente na vizinhança, o Perseverance só precisava coletar amostras dos locais com maior probabilidade de fornecer evidências de sinais de vida, ou oferecer informações específicas sobre a formação e a idade da cratera GZERO, para identificar melhor os possíveis locais para estudo posterior. Como tal, o Perseverance não começou a perfurar imediatamente. Em vez disso, começou sua viagem para o sul de seu local de desembarque chamado Octavia Stelly Butler, nome dado em homenagem à escritora de ficção científica afro-americana. E ele se dirigia para a área conhecida como CFFR. Embora este local estivesse a pouco mais de um quilômetro do local de pouso do Perseverance, a viagem levaria aproximadamente 60 dias. Essa demora na viagem ocorre porque a superfície rochosa e desconhecida de Marte está repleta de obstáculos para um rover. Nesta imagem você pode notar as rochas que estão espalhadas pela superfície marciana. O Perseverance precisaria escolher seu caminho com cuidado em torno delas, já que as rodas de 52.5 centímetros de diâmetro do rover só podem passar por objetos grandes. E o terreno macio também apresenta mais perigos. O rover marciano anterior, o Spirit, teve um triste fim depois de ficar preso em uma duna de areia. Portanto, escolher seu caminho é um ato de equilíbrio não muito difícil e rochoso, mas também não muito suave. E no passado, essas decisões teriam de ser tomadas na Terra com um atraso médio de sinal de 20 minutos. Não é de admirar que os rovers anteriores tenham viajado tão devagar. No entanto, o Perseverance possui algumas vantagens em relação aos antigos rovers Spirit e Opportunity. O software avançado de inteligência artificial chamado Autonave permite mapear seu ambiente circundante e escolher por si próprio o melhor caminho através dele. Embora ainda haja alguma supervisão da Terra, esse maior grau de independência que o Perseverance tem em tempo real enquanto dirige permite, em média, viagens seis vezes mais rápidas em comparação com veículos como Curiosity. E isso eleva sua velocidade máxima a surpreendentes 0,12 km por hora. Tudo bem, isso ainda não é nada rápido. Eu disse que levou quase 60 dias de viagem para cobrir um pouco mais de 1 km de distância. No entanto, isso ainda é uma melhoria significativa e permite que mais ciência seja feita. E por falar em ciência, no dia 20 de julho, o Perseverance conseguiu navegar com sucesso até a região CFFR. Calmamente, os cientistas escolheram uma rocha para testar primeiro os sistemas de perfuração abrasivos do rover. A tentativa de abrasão ocorreu em uma pedra de pavimentação apelidada de Guillaume, e foi um simples sucesso. A broca cortou o topo e deu aos cientistas uma visão sobre os tipos de rochas sobre os quais o rover estava transitando. Ao examinar o tamanho dos grãos, a composição química e outros detalhes, os cientistas puderam obter informações sobre os tipos de rocha que eram. Sedimentares, o tipo que provavelmente contém restos fossilizados e outros artefatos, ou rocha ígnea, formada a partir de magma. Um começo animador para a missão. Em 6 de agosto, os cientistas escolheram outra rocha-alvo apelidada de Rubion para coletar sua primeira amostra real. Devido aos fusos horários envolvidos, eram duas horas do horário de verão do Pacífico quando mais de 90 engenheiros e cientistas se reuniram online para testemunhar os frutos de seus anos de trabalho. O Perseverance cavou com sucesso até a profundidade de 7 centímetros, conforme programado pela missão. Ele fotografou o buraco depois e tudo parecia estar bem. Nas 6 horas seguintes, o Perseverance pegou meticulosamente a amostra, colocou-a em um de seus tubos e a moveu para o seu módulo ACA, o local onde os tubos principais são processados. Devido à natureza da missão, é de vital importância que nenhum contaminante possa entrar no tubo ou poderia invalidar todo o processo. Por fim, o Perseverance transferiu o tubo agora lacrado para sua unidade de armazenamento. Os cientistas ficaram eufóricos com esse sucesso perfeito de primeira vez. Mas, então, quando mais dados foram recebidos, os cientistas perceberam que havia um problema. O tubo selado estava vazio. Os cientistas ficaram confusos. Para onde foi a amostra? Mesmo com tantas câmeras a bordo, devido aos limites da tecnologia, os cientistas não puderam registrar imagens de todos os movimentos do rover. Então, eles tinham de confiar que todos os comandos ao rover estavam sendo executados. E, de fato, o Perseverance havia seguido todas as ordens. E, ainda assim, os sensores de peso na unidade de armazenamento informavam que não havia peso adicional. O núcleo da amostra havia sumido. O Perseverance dirigiu para trás e olhou entre seus rastros, mas não havia sinal de um núcleo de amostra caído. Com o tempo, os cientistas chegaram a uma conclusão difícil de engolir. O Perseverance não havia apresentado defeitos. Foi a própria rocha culpada. No ato da perfuração, a natureza única da rocha Rubion significava que ela era tão fragmentada que, quando o rover tentou coletar a amostra do núcleo, ela se transformou completamente em pó. O rover não era capaz de coletar amostras tão fragmentadas. Os cientistas testaram a extração de amostras do Perseverance em 100 tipos diferentes de rocha na Terra e nunca haviam encontrado um problema como este antes. Todas as outras rochas foram extraídas com sucesso. Então, embora fosse uma boa notícia que o Perseverance não estava quebrado, lançavam uma sombra sobre o resto da missão. Será que todas as rochas que o rover encontrasse seriam falhas como essa? No entanto, a NASA não desistiria sem tentar. Eles concluíram que as rochas nesta área provavelmente eram transformadas e desgastadas pelo tempo e outras rochas em Marte poderiam ter uma estrutura mais firme. Foi com determinação renovada que o Perseverance teve outra chance. Lançando sua câmera ao redor, o rover avistou algumas rochas a 150 metros de distância que eram tão diferentes das pedras de pavimentação quebradiças quanto possível. Os cientistas apelidaram essas novas rochas de Citadel, que em francês significa castelo ou fortaleza, possivelmente esperando por algo um pouco mais fortificado dessa vez. Como essas rochas estavam saindo da paisagem, parecia razoável que elas fossem compostas de material mais resistente do que as pedras planas. Já que resistiram à erosão, talvez poderiam manter sua estrutura após a perfuração de uma broca. O Perseverance chegou ao cume e se preparou para outra tentativa. No dia 1º de setembro, os cientistas da NASA mais uma vez prenderam sua respiração enquanto o rover realizava sua segunda tentativa. Você pode realmente ter uma noção de quão meticuloso é esse processo, considerando o intervalo de um mês entre cada tentativa. Tudo na Terra precisa ser verificado duas vezes. Cada fragmento de dados analisado para as condições perfeitas. Cada decisão é cuidadosamente pensada e discutida. Será que funcionaria na segunda tentativa? A broca do Perseverance coletou um núcleo de amostra de 6 cm de comprimento. E possivelmente, com uma exasperada cautela, antes de selar o núcleo em um tubo, o trouxe para perto e adicionou uma etapa adicional ao processo. Tirou uma foto do conteúdo para confirmar a todos na Terra que realmente estava segurando um núcleo de amostra dessa vez. Os cientistas devem ter sentido um grande alívio quando os dados confirmaram que o Perseverance havia coletado o núcleo de uma amostra com sucesso e o transferido para seu módulo de armazenamento. O núcleo da amostra, apelidado de Mondenier, estava pronto para ser levado de volta à Terra em uma futura missão, onde em um laboratório maior, seus segredos podem ser melhor analisados. O Perseverance coletou outra amostra principal naquele dia só para ter certeza absoluta. Os cientistas possivelmente estavam bastante agitados. Agora estamos um passo mais perto de saber se a vida já existiu em Marte. Embora essa amostra seja apenas o começo e possa não ter nenhum sinal de vida, avançamos um pouco mais no inexplorado e sabemos cada vez mais. Ainda terá de ser analisado. Ainda não provamos nada. Mas enquanto ainda houver tubos vazios para serem preenchidos e energia em sua bateria, o rover Perseverance continuará em sua missão para encontrar evidências de vida alienígena em Marte. Então é isso. O que procuramos nas rochas marcianas? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre a missão Perseverance em Marte? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para ter acesso a uma lista de vídeos muito especial. Você já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? Já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico e uma iniciativa para cientistas, divulgadores, científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Arson Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.